Vai largar o segundo páreo, o prêmio Boudin, 1300 metros, areia pesada, vamos ao pulo de partida, talvez agora, tudo pronto, impaciência de Etiu Konamu no primeiro boxe, atenção, foi dada a partida para o segundo páreo do programa, e o Westbrook vai tomando a primeira, avança Ouro Black, Ouro Black lá por fora passou para a ponta, vai livrando o corbenteiro, Imperador da Gávea aparece em segundo, Westbrook em terceiro, Etiu Konamu, luta com o Chátria pela quarta colocação em último, Long Journey, entram pela grande curva, o ponteiro é Ouro Black, ele mantém dois corpos de vantagem, Westbrook em segundo, Imperador da Gávea em terceiro, Etiu Konamu em quarta, avança a Chátria, passou para a quarta, os animais vão da primeira para a segunda metade da grande curva, o ponteiro é Ouro Black, Progredindo junto aos paus, Etiu Konamu vai avançando sobre o Westbrook, vai passando para a segunda, na seta dos 700, o ponteiro é o número 4, Ouro Black mantém dois e três, contornam a curva de chegada, entram pela reta final, Ouro Black mantém dois e três, Westbrook em segundo, Etiu Konamu, Lá por dentro vai passando para a segunda, na ponta Ouro Black, Etiu Konamu avança lá por dentro, juntamente com o Westbrook a 400 do vencedor, o ponteiro é Ouro Black, mantém dois e três corpos de vantagem, Westbrook em segundo, tenta encurtar por fora, na seta dos 300 do espelho, Ouro Black mantém dois corpos, avança o Westbrook, vem tentar a primeira colocação, Ouro Black e Westbrook, um corpo do primeiro para o segundo, mas o Westbrook traz mais ação, vai dominar, dominou, livrou cabeça e pescoço, Ouro Black em segundo, na ponta Ouro Black, voltou, Ouro Black, cabeça a cabeça, cruza a faixa final, voltou o Jorge por dentro, talvez Ouro Black, entre Ouro Black e Westbrook, vamos aguardar o placar.